Vamos falar sobre um outro assunto muito importante, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí apura irregularidades na administração dos cartórios do segundo e do oitavo ofício de notas e registros de Teresina. Estaria ocorrendo prestação de serviço de uma empresa ligada a um membro da diretoria dos cartórios e pagamento de horas extras inadequadamente. Esses cartórios foram criados a partir do Naila Bucar, que foi interditado pela Justiça em junho do ano passado, você lembra bem. Agora a gente vai ao vivo falar com a repórter Gorete Santos, a Gorete inclusive apurou com exclusividade para a TV Cidade Verde esse assunto ontem junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça, ela está lá na frente do cartório do segundo e do oitavo ofício, os dois cartórios, o Naila Bucar saiu do centro, foi interditado, deixou de existir, a antiga tabeliã Lise Bucar foi afastada, o cartório agora funciona na Zona Leste, os dois cartórios, já que houve esse desmembramento, mas não saiu das mãos, digamos assim, ou da observação, Gorete, do Tribunal de Justiça através da Corregedoria. Duas informações, primeiro você vai esclarecer para a gente como tudo isso aconteceu e vai contar depois para a gente se o cartório vai funcionar normalmente, porque no ano passado nós tivemos aquela interdição que o cartório passou quase 30 dias sem funcionar. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Bom, essa fiscalização, ela já é realizada de forma rotineira pela Corregedoria, mas ela foi antecipada, de certa forma, por denúncias que chegaram até os Corregedores. São principalmente três tipos de irregularidades que foram constatados, inclusive antecipava, e a gente vai tentar explicar com mais detalhes isso a partir de agora. Eu conversei com o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, o doutor Júlio César Garcês, que trouxe as constatações que foram feitas pela Corregedoria durante esse trabalho de fiscalização que durou durante toda a semana passada. Para que as pessoas possam compreender melhor, Nádia, quando o Naila Bucar houve aquela interdição e a Lise foi afastada, que era a tabeliã interina, uma nova tabeliã foi nomeada pelo Tribunal de Justiça, a Raiane Queiroz. A tabeliã interina, ela tem a liberdade para fazer as contratações dos tabeliãs substitutos e também de toda a diretoria, dos demais funcionários de ambos os cartórios. É um trabalho particular, digamos assim, que presta um serviço público. Ela tem autonomia e há casos, muitas vezes, de contratação, inclusive de parentes. A Corregedoria explicava que isso ocorre porque normalmente são cargos de confiança, porque as funções do cartório, elas são de uma atividade muito complexa, de um conhecimento muito específico que pouca gente o detém. Então, houve essa nomeação, ela nomeou os tabeliãs substitutos e os demais funcionários, mas, infelizmente, as irregularidades continuaram acontecendo. É isso que a gente vai ver agora na entrevista com o doutor Júlio César Garcês. Os principais pontos, o primeiro foram pagamentos de horas extras sem o devido à autorização do tribunal, concessões de uma máquina da Xerco sem autorização do tribunal e também constatamos intermediações de trabalho dentro do cartório por empresas privadas aqui de Teresina. Empresa essa ligada a um dos substitutos da tabeliã interina. Em relação a esse ponto, o que foi que nós constatamos? Nós constatamos antecipações de prazo em processos envolvendo esta empresa, a empresa essa ligada a um dos substitutos, e possivelmente essas antecipações de prazo tenham realmente sido em detrimento de outros processos que estavam tramitando. É bom frisar que, inclusive, nestes processos dessa empresa, havia algumas pendências, pequenas pendências, pendências fáceis de serem retificadas, mas haviam pendências as quais não foram cumpridas. Em razão disso, nós também reputamos a responsabilidade indireta da tabeliã interina. Nós não apuramos responsabilidade direta nela nessa situação, mas como ela é quem assina o final do processo, aí sim nós verificamos problemas de ato de gestão nesses processos. Bom, o doutor Júlio César explicava que essa questão, por exemplo, das horas extras, na verdade, nem se chegou ainda ao mérito se elas foram trabalhadas ou não. O que se constatou até o momento é que havia, sim, o pagamento de horas extras e não havia autorização prévia pelo Tribunal de Justiça, o que deveria ter ocorrido. A concessão do serviço de xerox dentro do cartório foi solicitada por usuários aqui do cartório porque não há nenhum outro serviço semelhante aqui nas imediações, mas também precisaria de uma autorização prévia do Tribunal para que pudesse ser realizado esse serviço aqui dentro, o que não aconteceu. E ainda há suspeita de que o serviço estaria sendo executado por um parente de um dos tabeliães. O terceiro ponto aí que ele explicou em relação à empresa que prestava esses serviços de consultoria, facilitando, na verdade, agilizando o andamento das ações, um dos sócios é o Felipe Fonseca, que é do oitavo ofício aqui de registro de imóveis. A empresa chama-se notário, ele estaria fazendo consultoria, uma espécie de serviço de despachante, Nádia, como é mais conhecido pela população. E aí ele acabava, como trabalhava aqui no oitavo ofício, os serviços eram executados no segundo, ele acabava agilizando esses prazos para as empresas, clientes da notário. É basicamente isso, a Raione, como ele explicou, não houve constatação de nenhuma irregularidade, mas era responsável pelas contratações. Toda a diretoria deve ser afastada, uma nova tabeliã interina já foi nomeada, o doutor Júlio César também vai falar sobre isso e sobre também a participação de dois ex-funcionários da corredoria. Trabalhavam aqui no segundo ofício, também devem ser afastados. Estamos hoje alterando a interinidade, será nomeada uma nova interina, uma pessoa que já trabalha no cartório, o usuário não terá nenhum problema de paralisação do serviço, como teve no passado, não terá nenhum tipo de paralisação. E, obviamente, essa nova interina vai querer ficar com pessoas da sua confiança ao lado e, possivelmente, esses parentes serão, obviamente, demitidos por ela. Nessa direção também havia um funcionário aqui da própria corredoria, né? Dois. Qual que é a situação deles? Na verdade, eles não eram mais funcionários da corredoria. Eram duas pessoas que trabalharam como cargo em comissão nessa área de registro público na corredoria, porque a corredoria tem dois tipos de fiscalização, tem o judicial e o extrajudicial, que são os cartórios, né? Eles trabalharam e, logo no início da gestão do desbador, inclusive um deles trabalhou 10 anos, o outro trabalhou 6 anos em outras gestões também. E, bom que se diga, enquanto estava aqui, desenvolveram um ótimo trabalho. E, talvez, para esse know-how que eles tinham, porque não é fácil contratar gente que entenda dessa área de cartório. Não é fácil, principalmente nesses cargos mais complexos. Eles foram contratados pela Raione. Então, assim, eu acredito que uma semana, duas semanas, no máximo, da gestão atual, eles foram contratados pela Raione e foram exonerados no Tribunal de Justiça. Eles não tinham mais nenhum tipo de vínculo com o tribunal, especialmente a corredoria. Nem no vínculo. Nádia, ontem a gente tentou o contato com a Raione, também com os estabelecimentos substitutos. Institutos, infelizmente, não conseguimos nenhuma, nem sequer o contato com eles para saber da posição em relação a essas denúncias. Para a população, os cartórios continuam funcionando normalmente. Não foi fechado e não deve ser fechado, já que a nova tabeliê interina já foi nomeada pelo tribunal. Nádia. Ok, Gorete. Primeiro, parabéns por esse trabalho de apuração dessa informação importante, porque a quantidade de pessoas que dependem desse cartório, né, que pega uma área muito grande de Terezinha, especialmente no registro de imóveis, muita gente fica apreensiva porque os serviços cartorários já demoram, né, e aí com a paralisação, a possível paralisação, complicaria como complicou ano passado a vida das pessoas. Obrigada, Gorete Santos. Obrigada, Gorete Santos. Felipe Ressalta, que tem uma carreira de 12 anos e que nunca praticou atos ilegais, assim como a sua empresa. Ele informou também que os serviços desenvolvidos pela empresa dele no cartório do segundo ofício eram exclusivamente de despachante para terceiros. A gente conseguiu falar também com o tabelião substituto Ícaro Matos, que foi citado também na reportagem. Ele disse que até agora não foi comunicado oficialmente pela corrigedoria e não sabe sequer de que está sendo acusado. Por isso, não iria também se pronunciar sobre esse assunto.